Aquele filme As roupas jogadas no chão E o que sai pela sua boca Me diz o que é que eu faço pra não ser só um menino E a minha alma tem medo e nem sempre Dá pra se manter no controle E é bom saber que nem tudo são flores O meu futuro está nos seus baralhos E eu não sei ler a palma da sua mão Eu me confundo com seu fuso horário Às vezes fico meio sem noção Ando sempre por tantas esquinas Cigarros e álcool em cima de um balcão Mas é por você, ó, minha menina Parece mentira, mas tua retina ilumina escuridão E a minha alma tem medo e nem sempre Dá pra se manter no controle E é bom saber que nem tudo são flores A minha alma tem medo e nem sempre Dá pra se manter no controle E é bom saber que nem tudo são flores O que me faz ainda ter liberdade É me virar em qualquer situação Pois a lana é rasa Fundo é um copo de vinho É o som, é o silêncio, é o raio e o trovão Você se corta com a gilete suja Se rasga inteira, finge estar tudo bem Mas toda lâmina se ferruja E você entra em desespero, chama e ninguém vem É bom ter calma, sem medo e sempre Tenta se manter no controle Pois sem você, o meu tudo são flores Calma, não tenha medo Eu sempre tento se manter no controle Sem você, o meu tudo são flores Calma, não tenha calma 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 Calma, não tenha calma